Ó, cortei o BOPP com a ajuda do estilete. Eu vou chegar ele todo pra um lado, vou deixar um lado sem nenhuma rebarba. Vou alinhar aqui e vou dobrar essa pontinha bem esticadinha para trás. Aqui atrás eu vou pegar um durex e vou colar essa pontinha. Lidiane, mas esse durex não vai derreter dentro? Não, gente. Se esse durex derreter dentro da laminadora é porque ela tá quente e vai derreter o seu BOPP também, tá? E a gente vem aqui e recorta do outro lado, pra não ficar essa rebarba e não sujar a sua laminadora. Eu já usei muito esse material sem protetor na laminadora, mas tinha um suporte. Eu não indico vocês usarem, né, fazerem uso desse papel adesivo, colocar ele aqui. Primeiro que ele é mole, então a probabilidade dele virar é enorme. Segundo que é um papel adesivo, então ele sempre tem um pouquinho de cola aqui. Então ele pode enrolar dentro do seu rolete. Então a gente pega o protetor, esse protetor aqui vem dentro, vem junto com essa máquina. A gente alinha aqui, vai lá e coloca ele lá dentro. A gente tem que usar um... é tudo real, é tudo real. A gente tem que usar um BOPP que a nossa arte, ela pule, não que a gente coloque. Tá vendo que eu tô esticando ela aqui na minha corujinha e eu tô achando que ela meio que vai dar uma tampada nela, ó. Não tô gostando não, vou botar não. Eu vou lá no meu BOPP fosco. Já fiz um ali holográfico pra vocês verem, tirei foto, né? Vou aqui, ó. No da vez, que dá sempre certo. A gente tem que ter muito cuidado com o holográfico, muito. pra que não tire o brilho da arte, tá? Não tire o brilho da arte. Isso você tem que analisar aí na hora que você for aplicar o seu BOPP. Deixa eu pegar aqui. E outra coisa, com cores claras, você pode imprimir e laminar. Agora, se tu tá trabalhando com uma cor escura, é bom esperar puxar um pouquinho, tá? Pra não criar nenhuma bolha. Tá legal? Então, a gente pega e pode, com cor clara. Cor escura, eu já digo. Aqui, quando eu tenho uma capa que a gente faz, que é vermelha, que agora ela vai mudar, né? Então, eu faço, a gente imprime ela num dia e só lamina no outro. Por quê? Ó, colei. Aqui, ele tem que tá sempre retinho, tá vendo? Assim. E agora, a gente vai colocar o protetor. Coloca lá dentro. E puxa. Viu? Esse aqui, o meu papel tá reto. E eu já vejo, ó, que o meu BOPP puxou reto. Então, eu sei que ele não vai ficar todo engrunhado igual ficou o outro. Eu uso o BOPP da PSG, tá?